Bom, primeiro lugar, muito feliz de estar com todos vocês aqui. Eu sou a Débora, sou antropóloga, sou escritora e sou curadora desse evento. Aliás, curadora da Casa das Rosas desde 2019, mas mais recentemente eu recebi o título de, em vez de curadora, de curandeira. E eu acho que nesse caso específico dessa curadoria, de fato, esse elemento é muito forte, porque ele nasceu, então eu queria compartilhar um pouco da origem dessa curadoria. Nasceu naquele momento de 2018 em que a gente se viu num país muito adoecido, em que a gente não conseguia conversar com as pessoas. Então, a situação política, se ela afetou de tal forma as relações pessoais, que era difícil, às vezes, ouvir o outro, conseguir entender o outro, isso gerou muitas rupturas. E aquilo foi uma coisa que me afetou muito, me deixou muito perplexa de tentar entender, nossa, como é que a gente chegou nesse ponto? E o segundo ponto de inspiração foi quando eu fui visitar a Cadine, que é a nossa co-curadora aqui do Elemento Internacional, em Portugal. E aí a gente passeando por Lisboa e a gente vê a estátua de um português notório, famoso, etc. e a Cadine me fala que é o Marquês de Pombal. E aquilo me doeu muito, porque a gente está nesse momento de questionar as estátuas e o Marquês de Pombal foi um gotocida, como a gente fala, uma pessoa que implementou uma política que levou ao extermínio de muitas línguas indígenas aqui no Brasil. E aquilo me fez muito mal, né? A Cadine a de lembrar que eu queria derrubar a estátua, tipo, não tinha o que me segurasse ali, que eu já queria fazer alguma coisa. E aí, juntando essas coisas, e comecei a pensar em alguns amigos que eu tenho na Índia, algumas vivências que eu tive com amigos africanos, e comecei a conectar isso e pensar assim, gente, será que tem a ver com o fato da gente ter se tornado essa dita maior nação monolíngue do mundo? Eu cresci ouvindo isso, que a Rede Globo era a maior rede televisiva do mundo, porque nós éramos esse país, maior país monolíngue do mundo. E aí, principalmente, uma experiência que eu tive na Índia com um amigo, que na casa deles eram trilingues. Então, a família do pai era de uma etnia, falava uma língua, a família da mãe era outra. Então, o almoço de família já era trilingue. E o tempo todo, então, as pessoas estão saindo do seu lugar de pensar e olhando, puxa, essa pessoa pensa de outra forma, se deslocando. Então, eu fiquei com isso na cabeça, que era uma hipótese, será que é isso? Por que somos tão intolerantes? Será que é isso? E aí, a gente montou um pequeno grupo no Zoom, desses grupos de autoajuda durante a pandemia, no qual estava Cadine, Frei Florencio Vaz, não sei se o Florencio já está aí, se sim, abre a sua câmera, Jefferson Gonçalves, Marcelo Ariel, Charles Trocate, professor Damasceno, que acabou não participando, indicou o professor José Alves, e o Denilson Baniwa. Aí é Florencio! E a gente juntou um grupinho, assim, meio de troca mesmo, para tentar entender, para tentar trocar, começamos a ler alguns documentos, e foi aí que nasceu esse evento. Foi impulsionado pelo edital Aldir Blanc, que foi lançado como política cultural para apoiar projetos culturais durante a pandemia. Então, eu me inscrevi no intuito de ampliar esse debate. Então, eu sou muito grata, tanto por esse prêmio, quanto a Casa das Roças, que acolheu esse evento, e também a Fundação Casa de Lisboa, que apoiou o elemento internacional do evento. A gente vai ter seis mesas maravilhosas ao longo desses três dias. Eu espero que todos vocês possam participar dessas seis mesas, porque os eventos que eu faço, a gente se torna uma grande família, na verdade. A gente não está chegando aqui com uma resposta pronta. É um processo que a gente vai poder viver. Então, hoje a gente vai ter uma mesa incrível, que vai falar desse histórico, desde 1500 até hoje, o que aconteceu com a professora Tânia Clemente, que é uma grande conhecedora. Vamos mergulhar na política pombaliana, com a visão do professor José Alves. Amanhã, não, ainda hoje, a gente vai falar como que as línguas gerais foram surgindo. Então, na medida que as línguas nativas foram proibidas, e o português foi se impondo, como é que foi se fundindo, e criando dialetos e línguas que eram fusões do português com as línguas que estavam ali naquela região. Amanhã, a gente vai mergulhar no universo das línguas mortas. A gente vai entender como morre uma língua, quando que realmente a gente pode decretar essa morte, e como que as resistências linguísticas também são possíveis. Tanto a manutenção, como a revitalização, e até o ressuscitar das línguas, a gente vai ouvir aqui depoimentos incríveis de pessoas que estão na ponta, que estão vivendo isso e fazendo acontecer. E no sábado, a gente vai ter essa perspectiva comparativa com a colonização que foi feita também por Portugal, mas em Angola de outra forma, e ampliar esse debate para a gente se ver nesse espelho. E aí a gente rumo para uma última mesa que vai ser muito participativa, em que a gente vai tentar tirar conclusões. Então, a partir de tudo isso que a gente aprendeu, será que a gente pode chegar nessa conclusão, que nós somos tão intolerantes, em parte, se não totalmente, por esse histórico colonial, por essa trajetória que tivemos. Esse evento, gente, ele não vai ficar por aqui. Então, está previsto que a gente faça um material didático para distribuir em todas as escolas do Brasil, para que as crianças não cresçam pensando que a gente é um país monolíngue, para que elas possam ouvir outros tons e outras formas de pensar e ser. Então, a gente conta muito, que vocês passam perguntas, podem mandar comentários, depois eu vou colocar o meu e-mail aqui para a gente continuar nesse diálogo e se fortalecer também com a participação de vocês. Tá bom? Então, é isso. E, sem mais, eu vou passar para o nosso mestre, o nosso cacique, como disse o Jaider hoje, que é o Ailton Krenak. É com muita alegria, Ailton, que eu abro esse evento recebendo a sua luz, a sua inspiração, você que tem sido um bastião para todos nós durante a pandemia, trazendo reflexão, trazendo luz, trazendo realmente coragem para enfrentar todos os dias nesse país. Ailton, contigo. Saúdo a todos, todos, todas que estão presentes. Que bom nos encontrarmos num terreiro tão amplo, com gente de tantos lugares. Eu fico muito honrado com a oportunidade de fazer essa fala, junto com a Débora, com esse entusiasmo contagiante, tratando dessa questão tão importante para nós todos, que é a diversidade linguística, a diversidade das línguas no nosso continente, nesse lugar que é o Brasil, no país. Eu fico muito animado de poder estar falando numa ocasião em que o nosso querido Bessa vai fazer um mergulho na viagem da língua geral por esse continente. E também o Sidney Poçuello, que vai lembrar sobre como, no século XXI, algumas pessoas insistem em guardar o tesouro da língua materna, mesmo sob fogo cerrado. Eu queria relacionar essa ideia do fogo cerrado com a biodiversidade dos ecossistemas, da nossa floresta, dos nossos rios, dessa maravilhosa biodiversidade que constitui o planeta, que constitui a biosfera do planeta Terra. Nós estamos vivendo a experiência das mudanças climáticas com o risco de aquecimento global, marcando uma linha vermelha, uma linha de alarme sobre a possibilidade de nós todos, todos os humanos, gregos e troianos, morrermos torrado pelo sol, em razão de nós estarmos extinguindo a biodiversidade da vida no planeta. O que isso tem a ver com o desaparecimento ou com o matamento de línguas nativas em todo o nosso longo período colonial? As línguas, elas têm a função de nos manter na diversidade necessária para que o conhecimento, o afeto, a poesia, a sabedoria entre os povos possa ser compartilhada. Se nós perdermos essa diversidade, se nós imitarmos a monocultura que produz o alimento, se nós imitarmos a monocultura dos nossos assentamentos, das nossas grandes cidades, onde parece que não precisa imaginar nada, basta você reproduzir o bloco de concreto e cimento, desaparecendo com a diversidade da vida, inclusive dos micro-organismos, aqueles que fazem terra. é muito bom quando a gente vê o pessoal da Agrofloresta mostrando como é possível produzir a terra. E eu me lembro aqui desse livro maravilhoso e bem-vindo da Rita Carelli, Terra Preta. Que maravilha é esse Terra Preta? Evocando um conhecimento e um saber antiquíssimo, talvez de dois, três mil anos atrás, quando os nossos ancestrais faziam uma terra preta, já faziam, tinham a tecnologia disso, e com certeza compartilhavam numa diversidade de línguas tão plurais quanto os ecossistemas que eles habitavam. Essa diversidade de línguas é o espelho da biodiversidade. Se nós assolarmos o planeta com a monocultura, nós estaremos criando alguma coisa parecida com um abismo cognitivo. um abismo cognitivo seria aquela impossibilidade de a gente ouvir o outro, de a gente sair de si, de a gente nos largar por um instante para ser o outro. A gente precisa ser o outro para poder aprender uma outra língua. E essa disposição amorosa de aprender o outro, admitir o outro em si, ela é diversidade, é uma maravilhosa diversidade. Nós podíamos estar aqui falando da intolerância, nós podíamos estar falando aqui da violência indescritível que foi a proibição, o abafamento dessa capacidade de produzir, de pensar mundos, mas nós também podemos celebrar o maravilhoso esforço que tem pessoas, indivíduos, mas também tem coletivos fazendo para fazer nascer de novo uma língua que podia ser considerada desaparecida. Eu nem vou usar o termo morta, porque uma língua não morre. Seria escândalo dizer que uma língua morre, quando nós sabemos que muitos dos cantos que os nossos pajé recebem em sonho nas suas viagens cósmicas, eles recebem cantos de outros povos. Eu achei maravilhoso quando a Marluia Miranda foi gravar com os nossos parentes Icorém, Gavião, lá de Rondônia, e ela colheu algumas músicas que quando ela perguntava para o Sebirop, o Catarino Gavião, Sebirop, essa música é do seu povo? Ele dizia, não, essa música é de um povo que a gente guerreou com eles na mata e nós capturamos alguns desses nossos parentes com quem a gente combateu na floresta e eles ensinaram esse canto para a gente. Ah, mas esse canto não é um canto de vocês? Não, esse canto é um canto de um povo com quem a gente guerreou na mata e a gente aprendeu esse canto deles. Assim como os cantos são aprendidos, e para me lembrar dos nossos parentes machacalí aqui do Vale do Mucuri que são ainda quase que só falantes da sua língua materna como um modo de resistir diante da violência monolinguística que existe ao nosso redor, os machacalí dizem que falar outra língua, cantar em outra língua, amolece a fala, quer dizer, cria ritmo, cria movimento na língua. É tão maravilhosa a poética sobre esses povos que vivem a experiência constante de entender o fenômeno linguístico como uma dádiva e como alguma coisa a ser cultivada, a ser acalentada como algo maravilhoso, mas que se acontecer de sermos proibidos, de sermos em algum momento punidos, castigados e impedidos de falar essa língua materna, muitos sabem que são capazes de sonhar de novo com ela e acordar de manhã cedo cantando ou repetindo frases numa língua que podia estar esquecida, mas que ela nunca está esquecida, ela sempre está em algum lugar, ela pode estar sempre esperando que alguém queira pronunciar uma nova palavra e as línguas, assim como a diversidade do planeta, é alguma coisa porque nós deveríamos estar sempre alerta, porque elas correm um risco que é o risco da monocultura, que é o risco dessa violência que atravessa o planeta, não é uma experiência regional nossa no Brasil ou só na América do Sul. O desaparecimento ou a ocultação de línguas maternas, ela foi uma política de Estado, a política dos Estados coloniais. Um Estado colonial não convive com a diversidade nem linguística nem biológica. O Estado colonial é burro, monolíngue e ele corre o risco também de ser mentecapto. Então, os mentecaptos não precisam uma pluralidade linguística, uma poética sobre a existência, porque são pessoas muito práticas. Eles só têm um objetivo, dominar o mundo. e as nossas línguas, a diversidade das línguas, eu acho tão maravilhoso que a gente se refira a elas como maternas, porque isso é um atributo maravilhoso e mágico. As línguas são maternas, porque são as mães que são capazes de criar mundo e elas criam mundos através da linguagem. Das muitas linguagens, eu sempre insisto com os meus amigos que, para além do entendimento de línguas, existe um entendimento maravilhoso de linguagens, que os pássaros, que as árvores, que todos os seres têm linguagens e que os humanos privilegiadamente instituíram sistemas de línguas. Que coisa maravilhosa! Mas que a gente não se esqueça de que nós podemos também falar a língua dos pássaros, dos peixes, das árvores e estabelecer uma verdadeira comunhão com a vida para que a monocultura não possa se sobrepor a nossa irresistível capacidade de cantar, de dançar e suspender o céu. Porque é assim que nós sabemos viver e é assim que nós ainda nos lembramos da potência dessas milhares de línguas ainda faladas só para contrariar o coro dos descontentes. Nós queremos sempre cantar um canto novo, queremos sempre invocar uma potência de vida que seja tão rebelde que ninguém possa nos calar. Eu estou muito feliz, estou entusiasmado com a maneira como vocês trabalharam para realizar esse evento que venham oportunamente nos lembrar que nós já estamos na segunda década de salvamento das línguas nativas no planeta, sendo que a primeira década ninguém viu passar. passou tão rápido que ninguém viu. Outro dia comentei, gente, estão agora chamando a segunda década, não é a primeira década, não, é a década, uma década que já está durando quase 20 anos e as pessoas continuam sem saber. Então, um evento que populariza, que leva esse debate para fora da academia, que derruba os muros da especialização das línguas e torna ela tão fluente entre nós, eu acho que anima muito o Bessa. O Bessa adora provocar o interesse das pessoas e a curiosidade das pessoas pelas línguas nativas do continente. Então, eu vou considerar que eu estou aqui homenageando o Bessa, porque ele é um grande divulgador dessa guerrilha linguística que os povos nativos fazem aqui no Brasil e que, curiosamente, só agora, no século XXI, é que estão ganhando reconhecimento como esse da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu soube hoje, está admitindo que se apresente propostas e projetos de pesquisa já no programa de pós-graduação na língua materna. Então, os nossos parentes que forem submeter uma proposta àquela universidade na pós-graduação, eles já podem se apresentar na sua própria língua. Eu achei que foi um evento coincidente, bem-vindo, a gente está abrindo esse importante evento internacional quando o Brasil dá essa boa nota de uma universidade brasileira, federal, reconhecer que os povos nativos podem apresentar-se, podem argumentar, podem fazer formulações na sua língua materna. Antes, tarde do que nunca, é o ditado. bem-vindo, parabéns à Universidade Federal de Santa Catarina, que muitas outras federais sigam esse exemplo. Seria maravilhoso que, principalmente no Pará, no Mato Grosso, em Rondônia, os nossos parentes pudessem produzir seus textos, submeter suas propostas às universidades, sem ter que declinar da sua própria maneira de fala para poder ser entendido pelos brasileiros. Gratidão. Eu não consigo ser tão resumido num assunto tão rico. Parabéns, Débora, por essa fala tão acolhedora que você fez na abertura, chamando todo mundo nos termos mais acessíveis para as pessoas entenderem que as línguas são a nossa história. E, por sermos um país colonizado de uma maneira cruel, as línguas trazem a marca dessa crueldade. O desaparecimento de mais de 800 matrizes de língua materna aqui no nosso país é um genocídio. Nós não podemos deixar isso passar em branco. Erejé. Muito obrigada, Ailton. Nos sentimos agora abençoados para começar essa nossa viagem pelos 500 anos e vamos começar com a professora Tânia. Uma coisa que o Ailton trouxe é a marca desse trabalho que eu já faço há mais de 10 anos com a Casa das Rosas, que é a tentativa de popularizar temas que ficam herméticos e ficam às vezes dentro da academia ou dos setores especializados. Então, vocês vão ver que as falas são curtas. A gente quer ouvir o Ailton falando para sempre, porque quanto mais ele fala, mais a gente vai viajando com ele. Mas eu pedi para ele ser sucinto, como todas as falas são relativamente curtas, mediante o conteúdo que cada participante aqui tem, mas é porque a gente precisa ser acessível. Então, eu queria que todo mundo pensasse aqui como são pequenas sementinhas. Cada um aqui vai deixar uma sementinha e a gente vai depois disponibilizar tudo o que for necessário para o aprofundamento. Então, vou passar agora para a professora Tânia Clemente de Souza, do Museu Nacional, especialista em línguas indígenas, e pedir para que ela fale para a gente quem falava, Tânia, e em qual língua falavam no território que hoje chamamos de Brasil antes da colonização e que tipo de país nos tornamos hoje em termos linguísticos? Professor... Débora, boa noite, boa noite a todos. Parabéns pelo evento. Quando a Débora me inventa tão grande como esse, estou bastante feliz de reencontrar amigos, tenho beça para o Bando, eu me amo e outras pessoas. Eu sou capaz de comigo desde 1961 a língua. Está falhando, não é, Caio? Só um minutinho, professora, está falhando um pouco, não é? É, a minha rede, não é? Mas parece que agora voltou, Tânia. Voltou? Pode continuar. Sim? Então, eu sou do Museu Nacional, trabalho com línguas indígenas desde 1981, mas a língua da família Caribe, falada pelos Bacaerim, né? Eu sou formada em linguística, mas minha área hoje em dia é o lugar que eu falo. Muita coisa que o Ailton falou, obrigada, vocês vão ver que o meu texto também aparece, eu fiz um texto bem pequeno, porque eu não costumo assim, ler direto sem comentar, e porque eu acho que eu quero ouvir mais do que falar, tá? Então, obrigada, Debra. Eu pedi ao Caio para passar um PowerPoint para mim, por favor, que eu sou muito meio atrapalhada nessas coisas. Certo, Tânia, eu vou colocar, mas deu alguma uma estabilidade na sua fala, se você puder desligar a câmera enquanto o PowerPoint fala, e quem mais puder desligar a câmera só por enquanto. se você puder desligar a câmera e que você puder desligar a câmera Mais uma vez, eu chamo de língua esenciada, e ele é um língua maior. Ou língua esqui. E aí eu vejo que ele está em língua esenciada, traídos da... Não está rolando, não é? Não está aqui. Será que a senhora tem um fone? De repente, com o fone fica melhor. Vou tentar. Em sua totalidade. É inegável porque... Tânia, está toda hora, está voltando. Vamos fazer assim, Caio? Vamos. Você consegue ajudar ela no privado? E aí a gente... O professor Alves está aí? A gente se ajuda ela no privado. O pessoal deu várias dicas aqui, de formas que pode ajudar ela, tirando o fone e tal. A gente inverte para não ficar... Eu vou desconectar e depois eu entro. Certo, Tânia. Eu vou mandar uma mensagem para você. Eu vou apresentar, gente, o professor Alves, que é da Universidade Federal do Pará. Então, acho que desde que todo mundo viu o banner maravilhoso do Denilson Banil, que anuncia o nosso seminário, aquela imagem daquele senhor, é o Marquês de Pombal. E aí a gente também já falou aqui algumas, várias vezes, sobre a política pombaliana e etc. E o professor Alves, ele é especialista no tema. Então, a pergunta que a gente faz para ele é o seguinte, professor, o que significou a política instituída pelo Marquês de Pombal via o Diretório dos Índios para o Grão-Pará e, num segundo momento, para o Brasil? Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer a Débora pelo convite, à Casa das Rosas, por essa oportunidade e ressaltar a oportunidade do tema no momento em que nós vivemos uma política deliberada de consumação do extermínio indígena começado com a colonização, iniciado com a colonização. Nós sabemos que, historicamente, o período do reinado do Dom José I, no qual a figura do Pombal é frugua exponencial, é, além de ser um período extremamente debatido e estudado na historiografia, há dentro dessa historiografia uma dicotomia de tratamento da temática. Há um lado da historiografia que passionalmente trata o Pombal como o grande personagem da história de Portugal e, talvez, o único grande personagem da história portuguesa, e, no outro lado, críticos que, consequentemente, mostram que o Marquês de Pombal teria sido, além de um tirano, teria sido, na verdade, alguém que desmontou aquilo que a companhia de Jesus havia construído nas possessões portuguesas e, consequentemente, no Brasil. A exceção do Dom José I ao trono português e a consequente nomeação do Sebastião José de Cavalimelo como secretário de Estado representou o início de uma política do Estado português fundada no princípio do regalismo e que pretendia aumentar a presença do Estado tanto na metrópole como na colônia. Isso exigia que o Estado português passasse por um processo de secularização, isso em função da imensa influência que a Igreja Católica tinha no governo português, principalmente da Companhia de Jesus. Há dois exemplos emblemáticos que são os exemplos do padre Antônio Vieira, que foi superior das missões no Estado do Maranhão e Pará a partir de 1653 e que era a iminência parda do reinado do João IV, o rei da restauração. E um outro exemplo também extremamente significativo é do padre jesuíta João Batista Carbone, que era o braço direito de Dom João V e que assumiu, de fato, o governo português quando Dom João V, já doente com a gota, se retirou da frente do Estado. Essa necessidade de secularizar o Estado português e, consequentemente, a colonização faz com que o período do reinado do José I seja um período em que se intensifica a centralização política do Estado e, consequentemente, uma intervenção mais efetiva nas áreas coloniais no Brasil, começando pela Amazônia, onde o Diretório dos Índios foi iniciado e depois expandido para o restante da colônia. Nós podemos dizer que, a partir da expansão ultramarina, as potências que participaram dela, os países conquistadores, passaram a ter uma preocupação muito grande em garantir o domínio não só dos territórios como também dos povos conquistados e garantir a posse desses territórios pela imposição da língua do conquistador. Isso tornou a imprensa uma arma extremamente importante no processo de gramatização das línguas, o que, consequentemente, é aquilo que vai acontecer em Portugal e na colônia brasileira durante o período em que o Marquês de Pombal esteve à frente da Secretaria de Dom José I. Nesse processo de gramatização, institucionalização das línguas, sobretudo a da língua portuguesa, se pode perceber uma finalidade política, religiosa e cultural em relação às línguas faladas pelos povos conquistados. Na realidade, a intenção das reformas pombalinas foi transformar a língua portuguesa na única língua através da qual se poderia comprar, vender, ensinar, aprender, mandar, ser mandado ou fazer todas as atividades. É claro que esse poder da língua não surgiu do nada. Ele foi forjado a partir de dois acontecimentos bastante significativos do ponto de vista linguístico, que seriam a gramatização e a escolarização que marcaram o século XVI e se consolidaram no Brasil durante o século XVIII, exatamente durante o período em que o Marquês de Pombal esteve à frente da Secretaria do D. José I. As reformas pombalinas realizadas na segunda metade do século XIX, ratificaram o poderio de Portugal sobre as suas colônias e, em termos educacionais, institucionalizaram a profissão docente, estatizaram o ensino, institucionalizaram a língua portuguesa, realizaram reformas gramaticais e remodelaram a maneira de ensinar, remodelaram o método de ensinar. Entre outros, dois intelectuais portugueses exerceram uma grande influência nas reformas pombalinas. Luiz Antônio Vermei, com o verdadeiro método de estudar, e o Antônio Nunes Ribeiro Sanches, com cartas para a educação da mocidade. O que unificava, embora a obra do Vernei tenha sido publicada em 1746 e a do Ribeiro Sanches em 1759, o que unificava os dois, juntava os dois, era a defesa da prioridade do ensino da língua portuguesa e o fato de serem críticos tenazes, ferrênios da Companhia de Jesus dos jesuítas. O Vernei propunha um ensino com menos regras, menos decorativo, e principalmente em questão da gramática latina, ele propunha que ela fosse ensinada em língua portuguesa, como se fazia com o inglês, com o espanhol, com o francês. O verdadeiro método de estudar, o Vernei, forneceu as reformas pombalinas os dois elementos basilares, a reorganização dos estudos, e o Pombal faz isso através da Lei Geral de Reforma dos Estudos Menores, ou Alvará, de 28 de junho de 1759, e a expulsão dos jesuítas. Já o Ribeiro Sanches defendia uma educação diferenciada para pessoas de condição social diversa, povo, burguesia, nobreza. Na perspectiva do Ribeiro Sanches, a nobreza deveria ter a sua educação custeada pelo Estado e ser realizada em instituições específicas criadas exclusivamente para esta nobreza. essa proposta do Ribeiro Sanches se materializa nas reformas pombalinas com a criação do Real Colégio dos Nobres em 1761. Podemos dizer que as reformas que o Pombal realiza na educação estão inspiradas em ideais iluministas e é curioso que na historiografia portuguesa, numa certa historiografia portuguesa, se cria um estereótipo extremamente desqualificador do iluminismo português. Seria um liberalismo conservador, retrógrado, ultrapassado, que, consequentemente, não teria as mesmas luzes daquele iluminismo desenvolvido na França e, consequentemente, na Inglaterra. É também importante ressaltar que as experiências diplomáticas que o Pombal teve na Inglaterra e na Áustria antes de assumir a secretaria do governo do Reinaldo José I, permitiram a ele fazer um diagnóstico da situação de Portugal e ele, então, considerava que Portugal, em relação à Inglaterra, a França, estava numa situação de completo atraso, por isso, ele formula um projeto de regeneração portuguesa que começa a ser implementado e que a colônia, no caso, o Brasil, seria fundamental em termos de fornecimento de recursos para que esse projeto pudesse ser efetivado, pudesse ser realizado. Pelo Alvará, no 28 de junho de 1759, o Pombal desmonta a organização educacional jesuítica fechando os colégios e os seminários jesuíticos. Como isso não foi seguido pela implantação de uma política educacional clara, o ônus pago pelo Brasil é o atraso da criação de escolas, de cursos graduados sistemáticos, o que só vai acontecer no Brasil em 1776. O Alvará cria as aulas régeas, aulas régeas de latim, de grego, de filosofia, de retórica. Essas aulas seriam avulsas, autônomas, independentes, com professor único e que uma não estaria articulada às outras. Pelo Alvará também foi criado o cargo do diretor-geral dos estudos, que deveria fiscalizar a ação dos professores. E, em 1771, o Pombal transfere a administração e a direção do ensino ou da educação para a real mesa sensória. E isso é uma tentativa de reforçar a estatização do ensino em Portugal. A documentação, por exemplo, que eu mexi no período Pombalino, referente ao estado do Grão-Pará e Maranhão, mostra que, após a expulsão dos jesuítas, o grande problema era encontrar professores que realmente tivessem conhecimento e condições para assumir essas aulas régeas e, consequentemente, substituir o sistema que havia sido desmontado e que era o sistema jesuítico. Em termos do campo linguístico, se pode dizer que, no século XVII, no Brasil, começa a tomar corpo um amálgama linguístico entre as línguas do conquistador, as línguas indígenas e as línguas africanas, que se projeta no século XVIII e que caracteriza uma mestiçagem étnica, cultural e linguística. Alguns autores atribuem essa mestiçagem à negligência da metrópole portuguesa em criar uma política linguística que realmente garantisse e defendesse a língua portuguesa na colônia. Principalmente no século XVIII, na primeira metade, que Dom João V desperta para esse problema, que ele passou a considerar extremamente grave, o que o leva em 1722 a tomar uma série de medidas bastante esparsas, como aquela que foi enviada ao governador do Maranhão, José Maia da Gama, que ordenava que os religiosos instruíssem os seus fiéis na língua portuguesa. Isso foi formalizado em 1727 pelo Dom João V com uma política linguística que estimulava moradores, autoridades coloniais e religiosos a se comunicarem e a realizarem todas as suas atividades utilizando a língua portuguesa. Isso foi consolidado no século XVIII, no reinado de Dom José I, através do Marquês de Pombal. Para garantir a integridade da língua portuguesa, o Marquês de Pombal estabelece o uso obrigatório da língua portuguesa em substituição à língua geral. Isso está no regimento do diretório, é um dos artigos do regimento do diretório, e nós podemos dizer que o regimento do diretório começa o processo, é o primeiro passo para a transformação da língua portuguesa da língua portuguesa em língua nacional do Brasil e, consequentemente, no desenvolvimento do mito do monolinguismo brasileiro. No regimento do diretório, se proíbe que as populações indígenas continuem a usar as línguas das suas nações ou até mesmo a língua geral, que é o Nyangatu. Também não pudemos deixar de mencionar que os jesuítas nas suas missões, ao invés de utilizar na catequese a língua portuguesa, utilizavam a língua geral. No Museu Gilde, aqui em Belém, está no processo de tradução de um dicionário Nyangatu português de autor não identificado, mas todas as evidências levam ao jesuíta Lourenço Caule, um jesuíta luxemburguês que esteve na Amazônia e que teria sido o autor desse dicionário. Então, é a partir do Diretório dos Índios e da colocação em vigor do Regimento do Diretório que começa esse processo que levou à destruição e, consequentemente, ao silenciamento, que é um termo melhor, das línguas indígenas, das línguas nativas no Brasil. Muito obrigado pela atenção de vocês. muito obrigada, professor. Muito bom começar a entender melhor tudo isso, né? E agora, professora Tânia, acho que está numa nova conexão, tá? Agora são 19h05, se a gente puder concluir até 19h20, para a gente deixar uns 15 minutinhos ainda nessa sessão, para a gente tirar dúvidas e ter a participação do pessoal. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, professora. Peço desculpas, mas está ali a minha vontade. Está dando para ouvir legal? Sim. Caio, por favor, retoma a prancha da introdução, por favor. Então, aqui, né, é que eu digo, e nesse estado em que as formas de intolerância têm o predomínio, eu venho discutir, como eu faço há bastante tempo, né, pelo pié da análise do discurso, como é que a gente pode pensar o estatuto das línguas dos povos originários. Eu assinalo que, para a análise do discurso, o político se define como o discurso e o pacifício e o pacifício e o pacifício e o pacifício. E essa posição pode ser para falar de línguas especiais. Pode passar, Caio. Professora, voltou a... Ah, eu estou no celular agora, meu pai. acho que eu vou pedir alguém para ler, então. Agora eu estou de celular. Vamos lá, botar o fone. Tenta com o fone, então. Se não, gente, a Kadine pode ler, né, Kadine, que você é super leitora. a Gela passando a batata quente. E aí eu comento, tá bom, Kadine? Agora com o fone vamos tentar, Tânia? E... E qualquer coisa que a Kadine entra com a leitura. Tá bom, Kadine. Tá dando para ouvir? Sim. Sim. Eu acho que você não ouviu a gente, Tânia. A mim está tudo congelado. parece que a conexão caiu de vez, da Tânia. Tá. Você está com a apresentação, Caio? Sim. Então, bota aí, Kadine. Beleza? Gente, eu estou brincando porque a Kadine faz o podcast comigo e toda vez que é ela que está lendo, as pessoas se apaixonam pela voz dela e ainda acham que é a minha, né? Então, acho que ela é a melhor pessoa para ler. Kadine, vamos lá? Vamos lá. Estava aqui? Estava nesse, Caio? É esse mesmo? Exato, é esse mesmo. Ok. Por que falo de línguas silenciadas? O silenciamento das línguas indígenas brasileiras é histórico e data de longo tempo. Dentre essas formas de silenciamento estão, como bem discute Manuela Carneiro, a dizimação de vários povos indígenas causada por interesses da coroa por terras e a interdição jurídica de se falar uma língua ou outra que não fosse o português. A discussão desses fatos é percorrida por mim em vários trabalhos. Por mim, não, tá? Pela professora Tânia. Vou retomar aqui alguns desses trabalhos a começar por Sousa, onde falo, a professora Tânia, do silenciamento da língua geral e do apagamento de influência do tupi na constituição do português brasileiro. Pode passar. Aí cita, né? Todo o conjunto de mecanismos proibitórios editados no século XVIII, incluindo-se principalmente o diretório de Pombal, trabalha em duas direções, a de silenciamento, de censura do tupi, interditando o movimento de sentidos que até então se instaurara, e a de controle na forma do jurídico visando a longo prazo, opa, acho que você mudou aí sem querer, Caio. Tem uma barra em cima visando a longo prazo. Não sei se está... Ai, pronto. Desculpa. E a de controle, então, são duas direções, né? A questão dos mecanismos proibitórios do diretório do Pombal. O primeiro era o silenciamento, a censura do tupi, e a segundo o controle na forma do jurídico, visando a longo prazo calar a língua geral. Acho que a professora pode comentar agora. Tânia, nos ouve? Oi. Sim, estou ouvindo. Se quiser comentar, vamos tentar com um pouco o registro de áudio? Tá. Eu já tinha comentado essa prancha, né? Que a gente... Se você tem o silenciamento, você tem a resistência. Se você tem o controle, que é a lei, é a norma, né? É de ordem jurídica, aí você já não tem mais a resistência, aí você dá lugar realmente ao jeito que o Brasil é a gente pode passar. Então, podemos continuar, Cardini. Porque falo de línguas silenciadas, embora haja todo um aparato de ordem jurídica para que se calhe o tupi e que se deixe a curto prazo de ouvir as línguas originárias, passam-se três séculos e este projeto de Estado ainda não se efetuou em sua totalidade. É inegável que um contingente grande de línguas estejam hoje em dia silenciadas ou extintas. Do século XVI, estima-se que um total aproximado de 1.200 línguas eram faladas em território brasileiro. Hoje, considerando-se as variações dialetais, esse número está entre 260 a 270 línguas. E quanto à língua geral, cunhada com o Yangatu, língua boa? Essa, pelos dados do IBGE de 2010, é falada por um total aproximado de 20 mil indivíduos pertencentes a diferentes etnias. O Yangatu, na região do Alto do Rio Negro, disputa o status de língua franca com o português. Pode, passar. Por que falo em línguas... Opa, som a mais, eu acho. Está certo, Tânia? Acho que pulou um, não? Ah, pulou. Por que falo em línguas silenciadas e em línguas extintas, como não falam os linguistas? Se um povo, por várias razões, não fala mais a sua língua, os linguistas passam a classificar essas línguas como mortas ou extintas. Como assinalei acima, ocupar um lugar político de fala é estar na disputa por sentidos, este sempre movimento. E é desse lugar que diferencio línguas mortas ou extintas de línguas silenciadas. A decisão de falar em línguas silenciadas não é por uma questão de eufemismo, mas sim por razões de ordem política e teórica. Silenciar não é calar, mas impedir que certos sentidos circulem. Orlande, 1992. Silenciar é impedir que certos sentidos indesejáveis transitem no bojo do discurso social. Assim, se não podemos dizer X, dizemos Y. então, queria fazer um comentário sobre a política de silenciamento que Orlande defende, em que existe um trabalho de impedição dos sentidos, mas existe aí a possibilidade de você não existir mais sentidos. Então, se uma equipe ou qualquer luta, por exemplo, ou de que são silenciadas, o padrão não vai ainda. Não deixam de falar que é importante reconhecer a identidade pela língua, seja ela qual for. Pode continuar, Karine. Por que falam línguas silenciadas em línguas extintas como não falam os linguistas? Se as línguas se silenciam, estas não se calam, não se extinguem. migram para outros lugares. As línguas se silenciam, mas são ouvidas na denominação dos povos indígenas. Mas é isso mesmo. Purito, Pirambá, Mura, Baré, ecoam o tempo todo, toda vez que se repetem os nomes dos povos. Se as línguas se extinguem, extinguem-se os povos, os saberes, as culturas de todos que assim se nomeiam? Pode continuar. Línguas silenciadas. Formular o conceito de línguas silenciadas não é usar esse enunciado sem nenhum pudor, num título de uma publicação fortuita qualquer, sem que se estabeleza qualquer discussão teórica e política em torno do silenciamento das línguas. Se existem indivíduos que clamam por pertencimento étnico ainda hoje, mesmo que não falem mais a língua um dia materna, por que falar, por exemplo, que a sua língua está extinta ou morta? O nome desta língua silenciada ressoa no nome próprio do povo e no próprio nome de quem reivindica uma etnia. Língua e povo partilham a mesma denominação e é por uma questão de respeito que não falo de língua morta se o povo ainda vive. a migração das línguas... Desculpa, professora. Então, o que eu queria falar é justamente isso, né? Língua e... O nome do povo, o nome da língua se recobrem. Então, ele ressoa no nome da própria etnia. Então, por que eu vou falar que o baré é uma língua morta, por exemplo? Ou outra língua qualquer. Os baré estão aí, né? Estão aí resistindo a essa política de silenciamento, de extinção. E aí, eu acho que é uma questão de respeito. Porque se eu digo que o baré não existe mais, eu digo que todo conjunto de saberes também não existe mais. Pode continuar, Catim. A migração das línguas se dá também no trabalho contínuo de gestos políticos de retomada, de revivência, recorrendo-se a sábios e lembradores. Migram com os gestos de co-oficialização de diversas línguas, garantindo uma certificação jurídica. Estes gestos, da ordem do político, da ordem do discurso, trabalham na contramão da extinção e investem no silenciamento como linha de fuga, como resistência. Uma resistência que nos deixa uma herança de povos e línguas que tiveram aqui as suas raízes. A resistência indígena, que então se deflagra, toma a forma que se institui através de quebras de rituais, de transgressões, de fronteiras. Toma a forma de se falar uma língua outra, um ngangatu, garantindo assim uma identidade etno-discursiva, independente da língua que se fale. deixa eu só fazer um comentário. Eu estava junto com a professora Consuelo Alfaro, esposa do Bessa, na seleção dos alunos para o mestrado em línguas indígenas no Museu Nacional. E eles apresentam o memorial e o Emerson apresenta o seguinte memorial. Sou o Baré e minha língua materna é o ngatu. durante a entrevista pedi a ele para usar essa citação que eu uso no outro trabalho, exatamente por isso. Sou Baré, sou índio e falo uma língua indígena. Se eu calo o Baré, por contigência eu preciso silenciar o Baré, eu falo em ngatu. É isso que eu chamo de identidade etno-discursiva. Pode continuar. E as línguas extintas? A categoria de línguas mortas ou extintas não estaria a princípio vinculada a nenhum falante que historicamente descenderia de um povo, cujos indivíduos não mais se declararem ligados a qualquer filiação étnica. Pode passar. Então, antes de eu entrar na conclusão, língua extinta, eu localizo aquela realmente em que não existe mais ninguém que revendique uma etnia. São muitos os povos. Se a gente pegar o mapa do Curto no Mundo da Ju, você vai localizar várias etnias que eu não ouvo nem falar. O Tupinaki, por exemplo. E existe também a questão de língua que já foi considerada morta, extinta, como é o caso do Tupinambá e que hoje ela vem sendo retomada por vários grupos indígenas, vários povos indígenas que tiveram a sua língua silenciada. É o caso dos Tupiniquim, do Espírito Santo, os Potiguar, lá no Nordeste, que vem retomando o Tupinambá como língua, como língua materna. E Tupinambá na classificação linguista foi considerada uma língua extinta. Quer dizer, ainda nas classificações ela continua de fora como sendo língua veicular, língua falada. Pode continuar, por favor. A retomada da língua indígena, seja qual for, vem assim em confronto com critérios oficiais que determinam o que é ser índio. A retomada ou o trabalho daqueles que buscam fazer ressurgir uma língua por muito tempo silenciada deflagra um movimento político de reafirmação da identidade indígena em termos linguísticos e discursivos e não apenas pela etnia. E no movimento de todas as práticas discursivas aqui sublinhadas, pode-se ainda perceber a história da forma sujeito índio, afirmando com base em Peixot, que a interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se efetua pela identificação do sujeito com a formação discursiva que o domina. Isto é, na qual ele é constituído como sujeito e diz sou índio, eu falo. E é por insistência dessa forma sujeito índio que o discurso indígena toma a forma de um amor da língua mãe ou da língua materna e nos deixa como legado as raízes da resistência. Obrigada, Cadine. Imagina. Aí a próxima praxe é só a bibliografia. As referências. A gente vai disponibilizar, né, pra quem quiser essa apresentação, né, é uma pena mesmo que a qualidade do som tenha prejudicado, mas acho que a mensagem maior, né, ficou clara, né, como assim, apesar desse número tão imponente, né, que a professora Tânia traz, né, de 1.200 línguas que existiam e hoje 260 ou 70, né, que ainda estão nesse processo, o que a gente vê, né, é que esse esforço de silenciamento, ele era muito dinâmico, né, então de um lado tinha esse esforço de silenciamento, mas tantas formas de resistência, né, e a gente vai ver isso amanhã em duas sessões que vão ser assim emocionantes, né, a gente vai ter duas mesas dedicadas a isso. Então, eu vou agora, gente, falta 10 minutinhos pra gente encerrar essa mesa, porque a gente quer muito manter esse ritmo, né, pra que todo mundo fique, pra que não fique longo e cansativo, né, que todo mundo já passa muito tempo no Zoom, mas eu queria ver se tem alguma pergunta pro professor Bessa ou pra professora Tânia, pra gente arrematar aqui no finalzinho. Quem que tem aí alguma pergunta queimando na cabeça? Professor José Alves, não é o Bessa, é? Não, José Alves. Olha, temos uma pergunta aqui da Kelly Chaves Tavares, pro professor Alves, né, agradecendo o compartilhamento, assim como também o Ailton e a Tânia. A pergunta é, onde são os redutos de aprendizado da língua geral e silenciamento das línguas indígenas e africanas durante as reformas do Marquês de Pombal? É, Débora, você pode repetir, eu não entendi o início. Ah, tá, tá aqui no chat também, tá? Onde são os redutos de aprendizado da língua geral e silenciamento das línguas indígenas e africanas durante as reformas do Marquês de Pombal? Bem, onde eram os redutos de aprendizado da língua geral? Na verdade, a língua geral era usada de uma forma extremamente intensa nas missões jesuíticas. Nós sabemos que as missões reuniam um universo indígena extremamente diversificado do ponto de vista étnico. Eram indígenas de várias nações que, na realidade, eram reunidos nessas missões. Por isso, uma das exigências que a Companhia de Jesus fazia para os jesuítas que se deslocavam para essas missões era ser padre língua. era conhecer alguma dessas línguas indígenas faladas por aqueles que estavam reunidos nas missões. Em função de facilitar, obviamente, a comunicação, a língua geral foi se desenvolvendo e um dos redutos privilegiados de aprendizado dessa língua geral eram as missões jesuíticas, já que essa língua servia para que facilitasse a comunicação entre indígenas de diversas nações. Ela pediu também uma menção às línguas africanas. Professor, eu também fiquei curiosa um pouco disso. Como é que elas iam se fundindo nesse contexto das missões? Alguns autores mencionam que no processo de mestiçagem foi ocorrendo um imbricamento, alguns chamam isso de um amálgama linguístico, entre as línguas do conquistador, a língua portuguesa, as línguas indígenas e as línguas africanas. Na história da Amazônia, o trabalho indígena sempre foi fundamental. Pela abundância de mão de obra, que havia uma população indígena muito grande na Várzea, o que levou a maioria dos moradores ou dos colonos a resistirem por um longo tempo pela utilização da mão de obra africana, o que não significa dizer que a presença africana na Amazônia deva ser subestimada. Ela já estava presente, os africanos estavam presentes muito antes do período pombalino, durante o século XVII eles já estão presentes e a companhia de comércio do Grão-Pará e Maranhão acabou intensificando essa presença. Os registros documentais que mencionam mocamos na Amazônia, na Amazônia o termo mais utilizado era mucambos em vez de quilombos, mostram que a maioria desses quilombos, por exemplo, entre 1759 e 1808 foram mapeados 38 mucambos nos arredores de Belém e no território paraense. Desses 38, 16 eram constituídos por negros, índios, mestiços e homens brancos pobres. Mestiços e homens brancos pobres livres, mas que eram submetidos ao antipático regime de recrutamento militar forçado, então o índice de deserção dos regimentos de milícias era muito grande, e negros e índios explorados como trabalhadores escravizados. E nesses mucambos foi se intensificando esse processo de miscigenação linguística envolvendo a língua portuguesa, envolvendo as línguas indígenas, envolvendo as línguas africanas. A maior parte dos africanos foram trazidos, isso aí é uma contestação à tese do Alen Castro de que o tráfico africano era o fenômeno do Atlântico Sul, para a Amazônia o tráfico africano é equatorial, ele é, na verdade, um tráfico que se realiza no Atlântico Norte e a maioria dos africanos vem de uma área chamada Senegâmbia e muito depois Angola também adquire uma importância muito grande no tráfico de escravos para a Amazônia. Maravilha, professor! Não sei se a professora Tânia quer fazer uma última fala, mas, senão, eu vou manter o horário, tá? E fica como inspiração para todos os outros mediadores. Pode falar. Não, vou só falar de uma mensagem no chat que alguém colocou que é sobre a interdição das línguas estrangeiras no Estado Novo, de Getúlio Vargas. Os estados do Sul sofreram muito com a língua, não podiam falar alemão, principalmente nesse período da Segunda Guerra Mundial. e aí ela aponta isso como silenciamento, eu acho que é Denise, agora já que sumiu para mim, e é importante ela chamar a atenção, essa coisa da interdição de se falar as línguas, essa é uma tônica aqui nesse país, né? Só esse comentário. Bacana, gente. A gente tem uma pergunta também aqui, né, do Samuel sobre a colocação da língua indígena nas escolas, mas a gente vai ter uma sessão dedicada a isso, Samuel, se tudo bem a gente deixar isso para a próxima, para a mesa de depois de amanhã. Obrigada.